A pré-abertura do Festival de Dança de Londrina foi agora há pouco. E neste momento temos uma apresentação de saltos acrobáticos. Vamos até a Concha Acústica falar com o Vitor Struck. Muita gente aí tirando foto pelo jeito, né Vitor? Boa tarde. Pois é, Diogo, pois é. Muita gente tirando foto aqui no centro de Londrina. Este é o espetáculo Arranha-Cel da Companhia Base, que é de São Paulo. É uma pré-abertura do Festival de Dança de Londrina. A abertura oficial é hoje às 5 horas da tarde. E aqui no centro está acontecendo esta pré-abertura. Muita gente parou aqui e está tirando foto, como você falou. Aqui conosco está o presidente de honra do festival e também o diretor do balé de Londrina, o Leonardo Ramos. Leonardo, muito importante este espetáculo, que é a característica deste ano do festival, né? Ganhar os espaços públicos de Londrina. Exatamente. Mostrar um ramo da dança que é capaz de ocupar espaços públicos, lugares inusitados, como a parede de um prédio ou um balão, como será às 5 horas da tarde hoje no aterro do Zerão. Então nós temos aí a possibilidade de um festival que se espalha, né? Que se permeia o ambiente urbano e as pessoas como um todo. Isso também é uma consequência do fato de que existem poucos espaços públicos em Londrina adaptados à dança, né? Com certeza. A Londrina passa por um momento difícil, enquanto o Ouro Verde não ficar pronto, dá o seu restauro, enquanto nós não tivermos o nosso teatro municipal, que deve ser uma luta de cada londrinense, né? Então, por isso, todos os eventos da cidade procuraram alternativas e com isso há um ganho também, de evitar que é perda de qualidade e sim ganhar uma outra qualidade. As obras do teatro municipal também estão, você está dizendo, palcos, né, este ano do festival. Exatamente. O Balé de Londrina estreará em dezembro, no aniversário de Londrina, seu novo trabalho no palco do grande editório do futuro teatro municipal, aproveitando uma parte da obra que já está concluída, para, inclusive, fazer com que o londrinense visite aquele local e veja o quanto dá de orgulho ver aquela obra monumental sendo erguida. Vou fazer um convite, então, para a abertura oficial, que é hoje às 5 da tarde. Qual é o espetáculo? Qual é o local? Nós temos o mesmo grupo fazendo um espetáculo aéreo também, só que com um balão, uma imagem fantástica, num ambiente maravilhoso, que é o Aterro do Lago, né? E com um espetáculo mais longo do que esse, onde as pessoas poderão assistir uma coisa que é ainda mais elaborada do que esse aqui. Então, 17 horas, Aterro do Lago do Igapó, abertura oficial do festival hoje. Muito obrigado, Leonardo Ramos. Ele é o presidente de honra do festival e também o diretor da Companhia Balé de Londrina. Lembrando que esse espetáculo aqui, o Arranha-Céu, trata da padronização, da mecanização da sociedade atual. Nós vamos ficando por aqui com algumas imagens. Vitor Struck para o Jornal Tarobá. O Jornal Tarobá. O Jornal Tarobá.